oi 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 pessoal hoje a gente vai a gente tá aqui em cima porque a gente tá no vovô Tá muito sol hoje? É, né gente? Muito sol Quer dizer que você tá só relaxando aqui na cobertura do vovô? É Entendi Porque é bom tomar um solzinho, vitamina D, né filha? Vitamina D Vitamina D porque ultimamente tá muito frio, né? Eu vou beber o sol Você vai beber o sol, filha? Vou escorrer de bicicleta pra mostrar pros amigos que você já... Tá fazendo exercício desse jeito Ah, pessoal, ela tá fazendo exercício Ah, foi esbora Uhul Uhul Vai, força na perna Você tá arrumando o quê? Eu aumentei o freio Você aumentou o freio? Olha, pessoal Ela tá querendo pegar a mamãe Jesus Que medo oi oi ai ai meu deus oi pessoal ela vixe quase bateu eita eu acho que quebrou então a gente vai então a gente vai lá no aquele lugar de consertar a bicicleta na bicicletaria e vamos lá vamos lá consertar a bicicleta quebrou foi? Mas quem vai consertar Sua bicicleta O pneu furou O pneu furou? Então tem que encher Como que faz? Eu não sei fazer nada Pessoal, ela vai arrumar aqui a bicicleta Ah, é de mentirinha? Vou mostrar aí pro pessoal Como que você vai arrumar sua bicicleta Tá, vamos lá O que tem aqui pra ajudar? Ah, tem Deixa eu ver, tem um prego Prego Mas o prego vai furar mais Olha, tem isso aqui pra ajudar Vamos fingir que isso aqui vai encher o pneu É, vamos lá Olha pessoal, ela vai encher o pneu Tá vazio É só apertar o botão em enche? É Aqui ó E aí, tá dando certo? Tá preenchendo Hum, entendi Agora o outro Vai no outro agora? É Tá vazio? Tá Muito difícil Fui Você já contou? Agora sim Mãe, tá quebrado porque tá assim E agora? Já dá pra andar de novo? Não, ele tá quebrado porque ele tá assim Como assim? Assim, ó, desse jeito Você já contou pros amigos? Quem lhe deu essa bicicleta? Ele tá desse jeito Ah, ele tá meio torto? Tá Entendi Entendi Tá, diz Tá, beleza Então cuida Vê aí Como vai fazer Então é o trono de mexer a bicicleta direito Ah, é? É Vou encher É pra ela ficar aqui É pra ela ficar aqui uns dois dias Enchendo pra Enchendo pra A gente ficar fozada Então bota Só vamos embora esperar Vão para nós agora Minha bicicleta tá boa Já tá pronta? Sim, ela já tá boa Ah, entendi Já passou dois dias que eu dormi aqui Agora a gente vai levar nossa bicicleta embora Então vamos lá Quero ver se dá pra andar já nessa bicicleta Você já contou pros seus amigos Quem lhe deu essa bicicleta? Ah, sim Não Eu não Eu não Perguntei Era o Enzo, gente A bicicleta dele Mas só que a gente Mas só que essa bicicleta tá aparecendo mais bonito O Enzo disse que eu faço pistola de rosa Puxa de adesivos Ah, é? Porque ele deu pra você? Sim De presente Gente, eu amei dessa bicicleta Você amou, né, filha? É Tomou, mamãe Basta um pouco Agora, gente, eu vou sair do sol, né? Que já tá muito sol Então, galera, foi esse vídeo Espero que vocês gostem Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau, Lolo Pessoal, ela foi embora Tchau 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 Tchau